A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Vicente Augusto de Carvalho, poeta da cidade de Santos, São Paulo, que faleceu no ano de 1924, com 58 anos de idade, em um conhecido poema, declara que Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda a reada de dourados pomos existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos, onde nós estamos. Amigo ouvinte, quem nunca parou para pensar no tema da felicidade? Todos nós, de certo modo, estamos em busca da alegria de viver. Por esta razão, nunca é demais tratarmos desse assunto. Quais são os caminhos que nós podemos percorrer? Quais as ações que podemos ter na vida para construirmos um pouco mais de paz, de contentamento, de alegria de viver? Por esta razão, nós estamos hoje aqui com uma amiga muito querida. Eu me refiro à psicóloga Denise Pinhal. Ela é psicóloga clínica, especialista em neurociências. E vamos conversar sobre um livro que já foi apresentado aqui no programa. E Denise terá a oportunidade de aprofundar um dos seus temas. Denise, seja bem-vinda ao programa Café Literário. É uma alegria muito grande estar aqui com você, poder aprender com você, trocar algumas ideias. Denise, suas palavras iniciais. E, em seguida, eu peço que você apresente aos nossos ouvintes a obra sobre a qual nós vamos conversar. Olá, Henrique. Muito obrigada pelo convite. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que nos acompanha aqui no programa Café Literário. É uma alegria estarmos juntos, conversando, estudando e hoje aprendendo a partir das reflexões do livro Contentamento. Vamos dar uma atenção especial ao capítulo que fala do tema A Aceitação, o único lugar onde a mudança pode começar. Seus autores, Sua Santidade, o Dalai Lama, e seu amigo arcebispo sul-africano, Desmond Tutu, na ocasião estão juntos em Daransala, em uma cidade na Índia, aproveitando também para comemorar os 80 anos de Dalai Lama. E, a partir desses dias de convivência, conversas, encontros, esses dois líderes, essas duas personalidades, conhecidas no mundo inteiro propagando a paz, tiveram a ideia de criar algo que fosse um presente para todos nós. Eis a inspiração para o livro Contentamento. E o livro, Henrique, ele surge a partir da seguinte pergunta para esses dois amigos. Como podemos encontrar contentamento diante do sofrimento inevitável da vida? Sem dúvida que uma proposta bem interessante, não é, Denise? A propósito, o próprio título do livro já deixa isso claro. Contentamento. O segredo para a felicidade plena e duradoura. Denise, no primeiro momento, eu gostaria de perguntar o que os dois autores nos falam sobre o contentamento. Haveria uma diferença entre contentamento e felicidade? Contentamento difere do conceito de felicidade. Dalai Lama acrescenta que a palavra felicidade, de certa forma, pode estar ligada, significa também expressar uma gratificação. O contentamento inclui a felicidade, porém, algo numa dimensão muito maior. Aqui vale ressaltar, num trecho do livro, Henrique, que fala sobre a natureza do contentamento, onde Dalai Lama nos dá o exemplo de uma mãe diante do sofrimento da dor do trabalho do parto. E mesmo depois de um trabalho difícil e doloroso, após o bebê nascer, não dá para mensurar o contentamento dessa mãe. Paul Ekman, um pesquisador na área das emoções, e por acaso também amigo de Dalai Lama, escreveu que o contentamento está associado a sentimentos diversos quanto? Ao prazer, ao divertimento, satisfação, animação, alívio, admiração, êxtase, exultação, orgulho radiante, júbilo, elevação e gratidão. Esse mapeamento do reino do contentamento demonstra, ao mesmo tempo, sua complexidade e sutileza. O arcebispo Desmond Tutu nos diz que o contentamento refere-se a um estado de satisfação resplandecente. É decorrente de um profundo sentimento de bem-estar e benevolência. Uma pesquisa pelo Instituto de Neurociência e Psicologia da Universidade de Glasgow sugere que existem quatro emoções fundamentais, três das quais são chamadas emoções negativas, o medo, a raiva e a tristeza. A única positiva, portanto, é o contentamento. O arcebispo acrescenta que explorar o contentamento nada mais é do que aquilo que torna a experiência humana gratificante. Gratificante justamente, Henrique, a partir desses sentimentos que traduzem para a gente sensação de bem-estar, de satisfação, de uma forma plena e duradoura. Denise, eles nos falam de oito pilares, é isso mesmo? Os dois autores, Henrique, destacam e valorizam a importância de oito pilares para a conquista do contentamento. Seguindo a ordem, temos a perspectiva, a humildade, o humor, a aceitação, seguida do perdão, da gratidão, da compaixão e, por último, a generosidade. Vale ressaltar que os quatro primeiros relacionam-se à condição da mente, das qualidades da mente humana. E os quatro últimos estão ligados a qualidades do coração. No nosso estudo, vamos destacar o conceito de aceitação. A aceitação é o último pilar da mente e nos leva ao primeiro pilar do coração, o perdão. Quando aceitamos o presente, conseguimos perdoar e renunciar ao desejo de um passado diferente. Denise, de acordo com os nossos autores, qual é o papel da generosidade, um dos oito pilares que você comentou, na construção do contentamento? Fazer o bem para os outros também é uma maneira de sentir contentamento. Após momentos onde nos damos conta de que fomos capazes de ajudar, de promover algo de bom na vida de alguém, experimentamos uma sensação duradoura e permanente de um estado de alegria. Realizar nossos desejos, conquistas, atingir nossas metas e objetivos é tudo aquilo que a gente quer. E podemos tornar isto mais fácil de acontecer quando nos percebemos solidários e disponíveis para ajudar os outros também. Desmond Tutu nos faz refletir sobre a importância dos amigos em nossa vida, dessa solidariedade para com eles, do quanto é importante fazermos amigos, valorizar as amizades numa relação de confiança mútua. É o que nutre a afetividade. Desenvolver a confiança é demonstrar sinceridade e preocupação com o bem-estar do próximo. É sair do egocentrismo, onde muitas vezes, numa visão egocêntrica, estamos limitados e certamente equivocados sobre muitos aspectos. Um dos segredos fundamentais do contentamento é quando conseguimos superar o egocentrismo. Denise, é muito interessante isso que você nos explica com base na leitura do livro, porque normalmente nós pensamos em felicidade, contentamento, bem-estar, como alguma coisa que nós vamos receber de fora. E, na verdade, essa ideia dos oito pilares nos permite concluir que o contentamento é um trabalho de construção interna e, ao mesmo tempo, uma abertura para o outro, porque você nos fala da generosidade e da superação do egocentrismo. Quer dizer, felicidade não vai combinar nunca com esse autocentramento. Uma coisa é o mergulho interior, autoconhecimento, autoaceitação. Agora, permanecermos centrados nos nossos desejos, como você falou, nos nossos interesses pessoais, isso vai levar à solidão, ao vazio e não àquilo que nós, no fundo, desejamos, que é a alegria de viver. Muito interessante essa ideia que você nos apresenta. E, muitas vezes, Denise, a gente imagina que o contentamento quer dizer uma vida sem problemas, sem desafios, sem questões graves. Como é que é isso? Viver em contentamento, de acordo com o 10 montuto, não significa dizer que a vida será fácil, sem sofrimento, mas sim saber passar pelas tempestades e turbulências, entendendo que são fatores adversos, que independem da nossa vontade ou controle. A aceitação, Henrique, nos permite chegar ao contentamento, uma vez que conseguimos aceitar aquilo que não saiu como planejamos ou não saiu do jeito que gostaríamos que fosse. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando conversando com a psicóloga clínica Denise Pinhão a respeito do tema aceitação, com base na obra Contentamento. A propósito, eu gostaria de perguntar, na verdade, assim, o que é a aceitação? Porque aceitar é aprovar, é concordar com tudo? Porque, normalmente, nós temos essa ideia. Você vai falar um pouco para a gente sobre isso, não é? Henrique, vamos entender, compreender o conceito de aceitação. O único lugar onde a mudança pode começar. Uma vez que somos capazes de enxergar a vida a partir de uma perspectiva mais ampla. Uma vez que somos capazes de enxergar o nosso papel no seu drama com certo grau de humildade. Uma vez que somos capazes de rir de nós mesmos, chegamos à quarta e última qualidade da mente, que é a capacidade de aceitar a vida e todas as suas dores, imperfeições e beleza. Aceitar não é, portanto, aprovar ou concordar com tudo. É claro que, em alguns momentos, não apoiamos, não concordamos com determinado fato, circunstância, ideia. A questão não é essa. A questão é quando negamos essa realidade. Quando negamos essa condição. Dalai Lama, num trecho do capítulo sobre aceitação, faz referência a dois temas atuais, estresse e ansiedade. Nesse momento, o ouvinte pode estar se perguntando, o que estresse e ansiedade tem a ver com o conceito de aceitação? Vamos lá, vamos entender. Dalai Lama acrescenta, quando nos diz, o quanto o nível de estresse e de ansiedade estão associados às nossas expectativas de como a vida deveria ser. É interessante, Henrique, pensarmos que, por mais paradoxal que possa parecer, é justamente quando somos capazes de aceitar que a vida é como é, e não da forma que acreditamos que deveria ser, aí sim, estamos evoluindo para uma visão mais profunda da realidade, para um olhar, um sentido da vida, despertando para além das aparências, aprendendo a nos relacionar com o mundo de uma forma mais adequada, eficaz, realista e, por conseguinte, feliz. Desse modo, também podemos entender que muitas das causas do sofrimento vêm da nossa reatividade em relação a tudo, as pessoas, as situações, circunstâncias da vida, em vez de aceitarmos aquilo que é, desse jeito simples assim. No modo reativo, nos prendemos às situações que envolvem julgamento e crítica. Nos percebemos ansiosos e insatisfeitos, inseguros, presos a comportamentos de negação e compulsivos. Aceitar é quando saímos do lugar da resistência, quando nos permitimos experimentar um estado mais relaxado, relaxado, aquietando a mente do turbilhão das preocupações e do controle, fontes geradoras de dor e sofrimento emocional. Aqui vale ressaltar, Henrique, a prática da meditação, e hoje em dia ganhando cada vez mais adeptos. Essa prática nos convida a um treino mental, para um estado de quietude de nossos pensamentos e sentimentos perturbadores. A meditação nos ajuda a uma postura mais compassiva e habilidosa, diante de nossa relação pessoal e coletiva. Amplia nossa perspectiva, passamos a valorizar e contemplar o momento presente, aceitando a vulnerabilidade, o desconforto e o improvável. Com o tempo, vamos percebendo uma mudança gradual em atitudes mais compassiva, empática, generosa e de tranquilidade, promovendo paz, equilíbrio e um estado de contentamento. Denise, como que a aceitação, no sentido que você está definindo, pode ajudar no enfrentamento dos quadros ansiosos e depressivos? Henrique, ansiedade e depressão são transtornos que crescem a cada dia. E é claro, além do atendimento médico, da medicação ajustada, do trabalho da terapia e inclusive a religião, que ajuda a minimizar o anseio na busca do material, do modo ter, o conceito de aceitação pode auxiliar e muito no momento em que passamos a ter a compreensão de que nem tudo depende de nós e que mudamos apenas aquilo que nos é possível mudar. Essa condição de aceitação promove calma, paz interior, equilíbrio, fé e com isso ganhamos um estilo de vida mais saudável e com certeza mais contentamento. Complementando aqui, destaquei um trecho do livro da autora Micaela Oven, o livro é Educar com Mindfulness, uma meditação. Diz assim, sempre que resistimos ao que é, estamos a perder porque o que é, é. Quando lutamos ou resistimos, estamos obrigatoriamente em sofrimento e quando sofremos ficamos contrariados e fechados, dispondo de menos recursos para resolver a situação. O estado de aceitação, por outro lado, traz relaxamento e abertura. Quando resistimos, ficamos cegos. Quando aceitamos, conseguimos ver o todo. Quando resistimos, não conseguimos estar próximos. Quando aceitamos, experienciamos uma grande proximidade. A aceitação produz relaxamento que facilita o movimento e a mudança. A resistência produz tensão que os bloqueia. Lembrando do arcebispo quando ele também nos diz do nosso tempo, do tempo para construir nossa capacidade espiritual. E é o tempo de cada um, Henrique. É o tempo do nosso aprendizado, a partir das nossas experiências. Levando em consideração que a vida é imprevisível, incontrolável e cheia de probabilidades e desafios. É interessante esse comentário, Denise, fazendo essa relação entre o processo da aceitação e temas que são comumente abordados em psicologia clínica. Então, dá para perceber que o tema da aceitação não é só um tema filosófico ou de ordem moral, digamos assim. É da ordem técnica. Quer dizer, é um processo que nós podemos desenvolver, treinar, como quem treina qualquer outra habilidade na vida, treinar a aceitação. E com isso, nós teremos inúmeros benefícios, como você falou. Denise, muito bom aprender com você um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa questão. Algo mais que você queira falar, Denise, a partir dos seus estudos, do aprofundamento desse tema da aceitação? Falar sobre a aceitação, Henrique, me lembrou a oração da serenidade. Muitos conhecem. Concluindo o nosso estudo, vou compartilhar com vocês essa oração. Oração da serenidade. Concedem-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso E sabedoria para conhecer a diferença entre elas Vivendo um dia de cada vez Desfrutando um momento de cada vez Aceitando que as dificuldades constituem um caminho à paz Aceitando como ele aceitou Este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse Confiando que ele acertará tudo Contando que eu me entregue à sua vontade Para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida E supremamente feliz com ele eternamente na próxima Estudando o tema aceitação Fazendo uma análise com situações, aspectos da nossa vida Do dia a dia Quantas vezes nos deparamos com nosso inconformismo Impulsividade Com nossos sentimentos de desesperança Falta de paciência Momentos em que nos sentimos lá embaixo Mas é possível mudar É possível mudar Entendendo que é necessário romper, sair da zona de conforto Mudar buscando novas alternativas Mudando rotas Buscando outra perspectiva Revendo os pontos de vista Trabalhando o desejo de um viver melhor Nesse processo Nessa mudança onde novas escolhas Novos conceitos Novos valores vão sendo adquiridos Precisamos de uma consciência cada vez mais responsável Para o nosso crescimento e amadurecimento Denise Denise, muito obrigado pela sua colaboração Por tudo aquilo que você nos trouxe hoje no programa Fruto dos seus estudos, da sua experiência, das suas reflexões Muito obrigado Tenha certeza que você está colaborando de uma forma muito importante No sentido de novas reflexões e novas condutas Diante da vida Que você prossiga com os seus estudos, suas pesquisas Colaborando para a construção de um mundo novo Porque no fundo é isso O conhecimento que adquirimos Ajuda na nossa transformação E com isso vamos passo a passo mudando o nosso planeta Muito obrigado por tudo Denise Suas palavras finais Henrique, muito obrigada pela oportunidade de estudo De estar aqui com você, os ouvintes Para aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro Vale muito a pena Essa leitura muito me esclareceu Trouxe conforto, reflexões A partir dos ensinamentos, exemplos De sua santidade, o Dalai Lama E seu amigo arcebispo Desmond Tutu Percorrendo muito afora Sempre levando mensagens de paz Amor, bondade, perdão E agora com o livro Contentamento Tantos exemplos Nossas escolhas diante da vida Precisam estar ancorada Nos valores que nos ligam a nossa essência Deus nos criou para uma vida plena Feliz, com entusiasmo e contentamento Muito obrigada Agradeço aos ouvintes que estiveram conosco Nos acompanhando Espero de alguma forma ter contribuído Diante do tema aceitação Com os conteúdos abordados Paz e bem em nossos corações Ok Denise, muito bom E para encerrar Eu peço licença Para ler uma frase do Dr. Robert Leary Um conhecido psicólogo clínico nos Estados Unidos Ele diz que aceitação É ver as coisas como elas realmente são Não como você pensa que são Aceitação literalmente significa Receber o que está aqui no presente E ver a realidade de modo transparente Não através das lentes distorcidas da preocupação Aceitação significa estar ciente do que é real Neste momento Não do que pode acontecer Bem interessante, não é? Amigo ouvinte Aqui nos despedimos Desejamos a você uma excelente tarde Um excelente dia E deixamos os nossos contatos Caso queira escrever para o programa Sugerindo livros, autores, temas Fique muita vontade Segue o nosso e-mail Café literario Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E o WhatsApp do programa 219-8815-1965 Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro